Canal do Petra Eu que jurei, esqueci Tirar ele da minha mente Agora virei dependente Desse coração que parte Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando chego em casa Depois de três dias de vaquejado Ele não tá lá pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vaquejado Acordar sem ninguém A pior parte é A pior parte é quando chego em casa Depois de três dias de vaquejado Ele não tá lá pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vaquejado Acordar sem ninguém A pior parte é Saber que ele não vem Ninguém fale o nome dele aqui perto de mim Vaqueiro com saudade Não aguentou-me Logo eu que jurei Te esquecer Tirar ele da minha mente Agora virei dependente Desse coração que parte Quem sabe só me abraçar Quem sabe solta a voz comigo E diz assim, vai A pior parte é quando chego em casa Depois de três dias de vaquejado E ele não tá lá pra me abraçar E ele não tá lá pra me abraçar A pior parte é A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vaquejado Acordar sem ninguém A pior parte é A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaquejado E ele não tá lá pra que pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acordar sem ninguém A pior parte é saber que ele não vem Arrocha aí, bebê Arrocha nela Diretamente do estúdio dele, Eberton Batista Gravando tudo, hein? Simbora arrocha agora E não sai se ele, gordinho, cremosinho Arrochando tudo, hein? E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer o quê? Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Tá tudo bem? Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer o quê? Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta E nos reclados dele, Paulinho com moral Arrocha aí, bebê Bora, gordinho, cremozinho Sucesso! Você é Banda Rocha, ela ouviu falando de amor, bebê Diretamente de Emerton, Batista, estúdio, gravando tudo, bebê Banda, a Rocha, nela Tô impressionado com essa mina Seu corpo está me insinuando Contempla a projeção divina Me elucina, me amando Me faz sentir calafrio com as estações Transcede a brisa dos ventos e suas vibrações Moram poucos minutos pra conhecer A química bateu, a gente ficou Eu moro na favela, lá no Zona Sul Aí com favela, eles se apaixonam A presa fundamental que volta bem Vou levar em quatro quando for lá Deixar acontecer naturalmente Oh, mulher Que me deixe na ponta do pé Ah, normal Se eu te vejo já não fico mal Sempre sonhei Que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai realizar Oh, mulher Que me deixe na ponta do pé Ah, normal Se eu te vejo já não fico mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai realizar Ah, 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 ah do pé Anormal, se eu te beijo já não fico mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai realizar Ô mulher, que me deixe na ponte do pé Anormal, se eu te beijo já não fico mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai realizar É claro que pra mim vou eu No lugar de um eu te amo Ouvindo a tua boca me dizendo adeus E sem contar o medo que deu De não arrumar ninguém De ficar recendo que não é mais meu Achei que ia morrer de amor E não ia superar a sedeis Achei que o meu mundo acabou Mas eu só achei Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na louco Amasco vendado E acabou Foi papo Foi papo E o jogo virou papo Coração superou papo Não tá mais aqui Quem sofrerou papo Não tá mais aqui quem sofria de amor É claro que pra mim E eu estou falando eu No lugar de um eu te amo No lugar de um eu te amo Ouvindo a tua boca me dizendo adeus E sem cantar o medo que deu De não arrumar ninguém De ficar sem o que não é mais meu Achei que ia morrer de amor E não ia superar as sereis Achei que meu mundo acabou Mas eu só achei Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um amasso vendado e acabou Foi papo, foi papo E o jogo virou papo Coração superou papo Não tá mais aqui quem sofria te amou Foi papo E o jogo virou papo Coração superou papo Não tá mais aqui quem sofria te amou E no sax e ele? Gordinho, cremosinho A rocha, a rocha vai É Bertão Batista Estúdio, gravando tudo Eita sucesso Repertório atualizado em Banda Rocha Nela Oficial Segue lá no Instagram E no Facebook Banda Rocha Nela Oficial Vamos embora Banda Rocha Nela Banda Rocha Nela A rocha aí, bebê Diretamente de Everton Batista Estúdio Alô meu parceiro Éder, Leonalba HL, clica com a gente Aquele abraço E se a rocha Nela falando de amor Bora relembrar, bora relembrar Pra tomar aquela cervejinha, beija lá Eu sei o que é que eu faço Sem o seu amor Meu bem, estou sozinho Preciso de você Por Deus, como eu te quero Eu não posso te perder Eu sinto muito a sua falta Muito a sua falta Me dê mais uma chance Que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Ciúme que me fez Eu não posso mais lembrar Meu coração está em pedaços Está em pedaços Volte, amor Eu não mereço esse castigo E pode até brigar comigo Mas não me deixe nessa solidão Volte, amor Eu sinto falta dos seus beijos E vem matar o meu desejo Tirar essa dor de dentro do meu coração Puxa, gordinho Se é pra machucar o coração A gente machuca com o garim Arrocha, bebê Diretamente do estúdio Everton Batista, bebê Me dê mais uma chance Que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Ceúme que me fez Eu não quero mais lembrar O meu coração está em pedaços Está em pedaços Volte, amor Eu não mereço esse castigo Mas pode até brigar comigo Mas não me deixe nessa solidão Volte, amor Eu sinto falta dos seus beijos E vem matar o meu desejo Tirar essa dor de dentro do meu coração Banda, arrocha, bela E vem matar o meu coração Eu tava aqui pensando, imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca, pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso, querendo o seu olhar Querendo sua atenção, pra eu te falar Deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu vou jogar você na minha cama Tira sua roupa, chama de meu benzinho Te deixar louca, puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama Tira sua roupa, chama de meu benzinho Te deixar louca, puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê Deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu tava aqui pensando, imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca, pra te deixar louca Sonhei com o teu sorriso, querendo o seu olhar Querendo sua atenção, pra eu te falar E deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Deixa eu contar pra você, deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu vou jogar você na minha cama Tira sua roupa, chama de meu benzinho Te deixar louca, puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama, tirar sua roupa, chamar de meu benzinho Te deixar louca, puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê 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 Olha o suíno, pisei Você é banda Rochanela ao vivo Momento da pisadinha Chama do pisei Banda Rochanela E essa aqui vai pra você Que tem uma pessoa Que vive em cima do muro Essa era essa pessoa Aponte pra ela agora e cante comigo Banda Rochanela Chama do pisei Se a Rochanela viu pra vocês CD promocional 2021 Se não tem Gênero, eu sou partido do estúdio Pra que era só esqueminha O lance de fim de semana Porque na minha cama tu tá falando Que me ama, me ama, me ama Esconde das suas amigas Sou quem me ama no sigilo Olha que tá trocando a noite De farra pra dormir comigo Se ferrou Se ferrou Tu se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca E vou passar a vida toda É o Rochanela Vivo, bebê Diretamente de Géberto, partido do estúdio, gravando pra vocês agora É o Vivo, bebê Chama no piseiro Manda Rochanela Se liga aí, vai Pra quem é da sua esqueminha Um lance de fim de semana Por que na minha cama tu tá falando que me ama, me ama, me ama Me escolhe das suas amigas Tu quer me amar no sigilo Olha a tua troca da noite de farra pra dormir comigo, comigo Se ferrou Tu se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca E vou passar a vida toda Essa bebra é você que não assume aquele relacionamento Se arrochar ela trazendo verdade Chama no vizê É só você digitar Banda Rocha Nela Banda Rocha Nela E no século Xeli, Paulinho e Moral O falecimento, garotinha unha Alô, Paul Vilha Pinto, aquele abraço Chama no piseiro E no sax e ele Bordinho, cremosinho Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta-retratos e quadro tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de ex-amor pra todo lado Tá doendo Tá doendo Tá doendo Tá doendo E ela não tá me atendendo Oh, baby Oh, baby Me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Oh, baby Me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ele Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ele E oferecimento Imersão, sonorizações e eventos Bora lorar Sucesso a Rochanela E nos recados ele Paulinho e Moral Banda Rochanela Chama na atração Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva Andam lado a lado Porta-retratos e quadros tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de desamor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh, baby Me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Oh, baby Me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Após o final Deixar meu recado Afós o final Deixar meu recado É o que eu escuto quando ligo pra ele Após o final Deixar meu recado Após o final Deixar meu recado É o que eu escuto quando ligo pra ele Banda Rochanela Diretamente dos estúdios dele, Everton Batista É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos, porque de toda vez que eu vou sofrer assim eu volto, eu volto, eu volto atrás da minha decisão pelo bem do meu coração, você pode até também mas eu não, eu não, eu faço tudo o que tive que fazer pra te ter de volta, pra amar você pra amar você olha aqui morena, vê como eu tô você não sente pena, pelo amor de Deus me traz de volta o seu amor me traz de volta o seu amor olha aqui morena, vê como eu tô você não sente pena, pelo amor de Deus me traz de volta o seu amor me traz de volta o seu amor É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos por que que toda vez que eu vou sofrer assim eu volto, eu volto eu volto atrás da minha decisão pelo bem do meu coração você pode até também, mas eu não, eu não eu faço tudo o que tive que fazer pra te ter de volta, pra amar você pra amar você olha aqui morena, vê como eu tô você não sente pena, pelo amor de Deus me traz de volta o seu amor me traz de volta o seu amor olha aqui morena, vê como eu tô você não sente pena, pelo amor de Deus me traz de volta o seu amor me traz de volta o seu amor Manda rocha nela Manda rocha nela Manda rocha nela Chama no piseiro vem E no sax ele, gordinho cremosinho Vai dar bem, ó, ó, se alguém descobrir que toda noite você tá aqui Vai dar bem, ó, ó, não deixa vazar aquele vídeo agente em cima do sofá Deixa no sigilo, deixa no sigilo Que a gente tá fazendo gostosinho Deixa no sigilo, deixa no sigilo Que você tá ficando comigo Não deixe ela saber Cuidado, bebê, eu não quero te perder Não deixe ela saber Cuidado, bebê, eu não quero te perder Não deixe ela saber Cuidado, bebê, eu não quero te perder Não deixe ela saber Cuidado, bebê, eu não quero te perder Confio em você, amor Diretamente do estúdio, Everton Batista Vai dar velho a óbvio se alguém descobrir Que toda noite você tá aqui Vai dar velho a óbvio não deixa vazar Aquele vídeo a gente em cima do sofá Deixa no sigilo, deixa no sigilo Que a gente tá fazendo gostosinho Deixa no sigilo, deixa no sigilo Que você tá ficando comigo Não deixe ela saber Cuidado, bebê, eu não quero te perder Não deixe ela saber Cuidado, bebê, eu não quero te perder Não deixe ela saber Cuidado, bebê, eu não quero te perder Confio em você E nos ciclados dele, Paulinho, um moral Chama no swing, vem Sucesso, arrocha nela Banda, arrocha nela Amém 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 Amém